Eu capturei o Jake, capturei o Jake. Mas por que você fez isso, Rejavara? Me dá, eu não consigo nem usar meus poderes aqui. Eu sei. Sabe por quê? Porque você já tá chegando o Natal. E no Natal, vocês nunca me deixam comemorar com vocês. Isso me deixa raivoso. Mas cara, a gente pode comemorar o Natal junto. Não, não, não. Eu odeio o Natal. Vocês nunca me convido para nada. Posso ser mal, mas também eu tenho um bom coração. Lá no fundo, no fundo mesmo. Vocês nunca me convidam, não. Faço cartazinhos para vocês. E é assim que vocês me agradecem. Tento ser bom, mas não consigo. Por favor, me ensinam. Nem por isso vou sair, servem. Por isso que odeio o Natal. Vou matar você e depois o fim. E ninguém vai ter o poder. Droga de arre gelado. Capturando meus amigos. Melhor eu ir. Eu posso tirar esse casal. Tira. Ai meu Deus, onde será que o dia que está? Acho que está lá na prisão. Ainda bem que eu fiz um buraco e consegui passar. Deu um pouquinho de água, mas... Será que é ali? Olha, eu deveria ter ido pela escada. Achei! Ah, malandro, tu acho que eu estou é perdido. Já era. Eu que vou ficar aqui para ele. Ah, essa escada. Nossa. Eu já esqueci dessa escada. Também está tudo de gelo. Ninguém vai descobrir. Ai, tem que estar com isso de gelado. Ai, que droga. Entra. Tem que ir aqui. Vem, vem, me ajuda. Por que você usa seus poderes? Não funciona. Oh. Ah. Negócio difícil de quebrar. Quebrei. Consegue passar por aqui? Vem. Vem, Jake. Vem. Vem, calma aí. Ai, eu já vou embora. Não sei lá. Mas por que ele te perdeu? Por que ele não quer passar o Natal. Sonho de ser ninguém. Ah, se ele é gelado do louco mesmo. Ele nunca vai aprender. Vamos voltar para a casa da árvore. Já percebeu que a nossa casa da árvore daqui é muito... Sei lá, está. Ah, já. Mas é vindo. Vamos lá.